Faz tanto tempo Você foi embora Eu fiquei aqui Frente a frente com a solidão Eu olho em minha volta Quase tudo faz lembrar você A música no rádio As cenas na TV Me dê mais uma chance Nunca é tarde pra recomeçar Minha trilha sonora Tá pedindo pra você voltar Diz que vem agora Diz que dá uma chance pra nós dois Traz você de volta Deixa o passado pra depois Vem me dar prazer Nosso filme vai ser Um romance eu e você Nessa nossa história Eu não imaginava te perder Na minha memória Só rolavam cenas de prazer Agora estou tão triste Implorando pra você voltar Eu prometo nunca mais te machucar Diz que vem agora Diz que vem agora Diz que dá uma chance pra nós dois Traz você de volta Deixa o passado pra depois Deixa o passado pra depois Vem me dar prazer Nosso filme vai ser Nosso filme vai ser Um romance Um romance Um romance Um romance Você Um romance, eu e Você Um romance, eu e Você Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado.